Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Project Islade E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou gravar aqui criando o clã, isso mesmo galera Estive pensando em entrar em um clã, mas só que a gente vai criar um clã para a gente mesmo Também criei um grupo no Whatsapp somente do jogo Que nem eu tinha mencionado nos vídeos anteriores que eu ia criar um grupo Então a gente conversou, a gente tem uma comunidade bem forte A gente está jogando junto e tudo mais Então se você quiser participar, estamos juntos Entra nos grupos e pede mais informações A gente pode estar jogando junto e tudo mais, formando equipe O clã, eu vou ver como é que vai Ó, ilha do clã, eita nós, declarou com, eita Agora vamos lá, vamos clicar aqui então para a gente poder estar criando este nosso clã, tá? Beleza? Agora a gente vai clicar aqui, peraí, aqui ó, nessa parte aqui, certo? E aqui estão os clãs já criados, né? Não precisa de avaliação, no caso esse é a não precisa de avaliação Qualquer um pode entrar no clã Vou clicar aqui na parte agora de criar, tá, declarou? Vou dar o nome aqui ao meu clã No caso, esse tutorial é para você que caso queira criar aí o seu clã, né? Eu vou colocar Dark... é... Dark Nautas, certo? Dark Nautas, certo, declarou? Dark Nautas aí, é aplicação necessária, tá? É... aplicar, ó, aplicação não necessária Aplicar para entrar, tá? Então a pessoa vai aplicar no clã E eu vou permitir o acesso dela ou não Vamos ver isso aqui também, se tem líder de clã ou outra coisa Requisitos de nível, tá, galera? De níveis aí Eu não vou colocar, vou colocar sem restrições, tá? Pois o clã vai ser para a gente se ajudar e tudo mais, né? Pelo menos até então Mudar avatar aqui, a gente vai colocar este daqui Que a casquinha escolheu, né? Tudo parece igual Tem um bonitinho manso, né? E aqui, vamos ver esse daqui, ó Confirma, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Aplicar para entrar Todas essas coisas aqui, ó Toque para entrar Vou colocar clã É... Oficial do canal Dark Tutorial Games Do YouTube Né? E Dark Tutorial Games Por aí Não, o Instagram não tem games Depois eu vou trocar o Instagram Vou colocar o games no final Tá só o Dark Tutorial Porque antes o canal era assim o nome, né, galera? E agora a gente tem a opção aqui de estar criando por diamantes Né? Ou essa moedinha, esse ouro, essa pepita Cara, eu esqueci Eu não... Acredito que eu não vi o nome disso daqui? Depois eu vou clicar para ver o nome disso daqui, tá? Uma pepitinha de ouro, né? Vamos lá É mil Juntei aqui pra caramba nas missões Tá? Iniciais e diárias Vamos lá Criar o clã Gaste a mil joias, né? Pepita de ouro, digamos assim Joias, né? Mas fica mais fácil chamar de joias, né? Que é o jogo Afirma aqui pra gente, né? Então aí Anúncio do clã Inclui carácteres bloqueados Provavelmente aqui Deve ser, tá, galera? Este arroba, né? O Dark Tutorial Games Então eu vou tirar isso daqui Não é necessário Eu só coloquei só Né? Se caso der É... No YouTube Não, eu vou deixar aqui Só Dark Tutorial Games Então Coloca ok E vamos ver se a gente consegue Agora criar o nosso clã Anúncio do clã Inclui Ih, rapaz Será que é por conta do... Deixa eu tirar esse ponto aqui, ó Ó, clã Clã Caraca, ficou estranho isso aqui, hein, cadrinha? Será que não pode? Se caso você estiver vendo Ué, por que será que no... O nome é no anúncio, né? Pera aí Clã Oficial Vamos ver aqui Eu vou tirar aqui, tá, galera? Vou tirar tudo Depois eu adiciono Pera aí, deixa eu ver se dá pra colocar Clã Oficial Vamos ver se dá pra fazer assim Aplicar Anúncio do clã Inclui Anúncio do clã Tá, então eu vou fazer o seguinte Não vou colocar anúncio nenhum, não Tá, galera? Não sei por que tá isso daqui Beleza Aplicar Vamos ver Anúncio do clã Não pode estar vazado Ah, deixa eu escrever uma coisa aqui agora Tá, galera? Ah, galera Eu acho que é isso daqui, ó Canal Mano Não acredito que eles... Vamos ver se é isso Se foi isso, cara Mano Os caras censuram Censurar isso, tá? Deixa eu escrever tudo aqui Caraca Então se caso você tiver... Caraca Se caso você tiver passando por esse problema Eu tenho quase certeza que é isso Vamos ver É Oficial Dark Tutorial Games no YouTube E agora se agora vai, tá, galera? Era isso mesmo, galera Olha lá Criou? Vamos ver Acho que vai demorar um pouquinho Ah, não foi não? Deixou clicar de novo, galera? Olha lá Cliquei Criar o clã Foi não Deixa eu ver se foi, tá, galera? Deixa eu colocar aqui em sair Galera, voltamos aqui Agora foi, tá? Eu tirei aquela descrição E digitei só amigos Não tem ali no anúncio? E coloquei ali Permissão necessária Então se você tiver com algum problema Pra criar o clã Nossa, fiquei até bravo aqui agora Ah, esse negócio tá criando Ah, tô clicando Tava clicando em criar E não ia, né, galera? Vocês viram aí, né? Beleza? Ó, então tá aí Regras Você deve juntar-se a uma guilda Para fazer parte da conquista da ilha da guilda Você pode obter vários recursos estratégicos Ao capturar a ilha da guilda Quanto mais ilhas você capturar Mais recursos poderá obter, né? Você pode gastar moedas da guilda na loja de troca da guilda E trocá-las por itens raros Moedas da guilda podem ser obtidas através de conquistas de ilha da guilda E doação da tecnologia da guilda, né? Tecnologia da guilda pode aumentar as várias rendas do jogador Quanto maior o nível, melhor a renda, né, galera? Então tá aqui, estão membros do clã, tá? A gente não tem nada aqui presente Depois eu vou mudar este anúncio aqui Dark Nautas Vamos ver se tá com a insigna do clã que eu coloquei, tá? Configurações aqui dá pra gente Aplicação, aplicar para entrar, tá, galera? Sem restrições, dá pra gente mudar isso daqui Perfeito, tá? Ó lá, vai alterar aqui agora Deixa carregar, alterado Membros, né, galera? Ó, então tá aqui, eu sou o líder Agora a gente vai aplicar, tá, galera? O nome aí pra você procurar, tá? Dark Nautas Território, ainda não tem nada Trocas, tá? Então olha aqui, galera As trocas Os itens que a gente tem, tá? E a pontuação aqui pra gente trocar Essa loja atualiza? Tem hora? Não, né? Eu acho que, ó Tem a quantidade só que a gente pode estar pegando, né? Por hora aí Vamos clicar aqui, tá? Você deve juntar-se Quanto maior Ah, foi o que a gente explicou ali agora, tá? Tecnologia, galera Esse aqui lembrou Vixe, isso aqui lembrou Lost in Blue Aguardando a aplicação Isso aqui é pra aceitar, né? O membro Novo Defesa Economia Pesquisa, tá? Então isso aqui de tecnologia, galera A gente vai ter que evoluir Doação de joias Doação de joias? Não Aí é embaçado, tá, galera? Vamos ver como é que vai funcionar isso daqui Ataque Prédios danificados Imunidade, né? Ganha Tá? Deixa eu ver isso aqui São joias É, a gente vai ter que gastar joias, tá? Pra isso que vai servir as joias aí, né? Porque querendo ou não A gente ganha bastante joias no jogo, né? É que no Life After É, Life After Eu já tô... É que tá, mano Tá uma mistura esse jogo aqui, galera Tá uma mistura de Life After É... É... Lost in Blue Uh, barato tá louco, mano Né, galera? Então a gente acaba Se... Se... É... Se atrapalhar Vamos ver se tudo são por moedas Sem, né? A gente vai melhorando isso daqui Danos da... Ó, olha isso aqui, galera Então conforme a gente vai aumentando É... É... Aumentando isso aqui Vai melhorando pra geral Número de membros, tá? A gente tem ali 20 E a gente consegue tá aumentando A capacidade de membros Valeu lembrar que isso aqui é uma quantidade Que dá pra eu Tá doando, tá? Progresso de doação Quanto mais Eu vou fazer uma doação aqui Pra vocês verem Tá, galera? Limite de construções na ilha Você pode posicionar até 30 construções Olha aí, tá vendo, ó? Então o clã Ele vai ajudar demais Aí você tá em um clã É extremamente importante Que você esteja em um clã Se caso você não consiga entrar Aqui no clã do canal Você entra em outro clã Entendeu? Cria um clã Entra no grupo aí Compartilha o seu clã Tá? Vai ser assim que vai funcionar Vamos evoluir em um aqui Deixa eu ver Ataque Prédios danificados Construção do atacante Da ilha do clã imune Tá? É... Imunidade a dano de prédios Defensores Construção do defensor na ilha do clã Imunidade Dano de arma aumentado Nas torretas Dano de... É... Danos na torre, né? Também Aumento de dano de explosão Quando você tá utilizando mina Aumente o alcance da explosão E aqui aumentar o dano de queimadura Né, galera? E economia aqui Número de membros Número máximo De ilha do clã Tá? Vamos fazer uma evolução aqui Básica Vamos evoluir esse daqui Tá? Construção de atacante Ilha do clã imunidade Vamos doar 100 aqui E a gente vai ganhar 10 medalhas aqui de mérito Tá vendo? Ó Então, você viu? Tá vendo, galera? E a gente pode tá fazendo o número de doações sextante 20 doações por dia E renova sempre à meia-noite Eu acho que... Eu não sei se eu tô com a câmera na frente Mas tá aqui, ó Você pode... Cada um pode fazer 20 doações Ganha essa... Essa... Essa moeda ali E pode tá sempre à meia-noite Eu vou ficar cobrando esse aqui Quem tiver no clã, hein, galera? De início não vai tá cobrando muito, não Mas... É... Tem que fazer Ó, carta de movimento Tá aí, casquinha Casquinha aí, ó Tá vendo, ó Então a gente vai precisar disso daqui, ó Semanalmente, né? Eita, pega Que dá, ó Ah, é semanalmente isso aqui que muda Tá, galera? Não tinha visto isso aqui, não, ó Então essa carta aqui É pra gente poder tá migrando O... O terreno, tá, galera? Eu vou mostrar pra vocês lá fora Lá agora, tá? Mano, já considera deixar o likezão aí Pra fortalecer A gente ganhou um A gente ganhou um, tá, galera? Carta de movimento Eita, nós Coleta Obrigado, mano Pior que vai atualizar isso daí, ó Tá? É... Já ganhamos Nova casa Tem outra aqui Essa carta de movimento, galera É... Eu vou fazer o... Olha, eu coloquei uma mina aqui Pode que ela não explode a gente, né, galera? Senão eu já tinha ido pra caboteiro, mano Tô esquecendo dela Vamos lá Deixa eu sair aqui pro mapa Beleza? Olha aí, galera Quando a gente clica aqui, ó Que eu vou... Tô pensando em fazer A casquinha passou a ideia aí pra gente aí, ó Tá vendo? Quando a gente clica no mapa, galera Aparece esse mapinha aqui, ó Migrar Tá vendo, ó? Aí... Eu quero ver Se a gente migrar Aqui pra próximo Da ilha de recursos Vou até tirar um print aqui Pra mandar no grupo Pera aí Se a gente migrar Pra ilha de recursos Se a gente vai gastar menos energia Pra vender de recursos, né? Isso é uma boa alternativa Isso daqui A gente vai discutir um pouquinho No grupo sobre isso aí, tá? Ó, porque com 200 E tantas moedas ali Pacote aleatório, tá? Então é isso, galera Espero que você tenha curtido aí, mano Extremamente importante Que você deixe o seu like aí no vídeo Tá, mano? Extremamente importante Que você deixe o seu like Seu comentário aí, né? Pra fortalecer aí Eu continuar trazendo esse jogo Que ele é novo, né, galera? Então a gente tá aí Ó, Dark Tutorial Líder Dark Tutorial Dark Nautas Muito bom Gostei disso daí, hein? Então tamo junto Brigadão Guerra aqui, tá? Não tem nenhuma guerra Presentes Caça presentes Coletar tudo Conforme for atualizando aqui Eu vou trazendo mais informações Se você ficou com alguma dúvida Deixe nos comentários Entra no grupo aí A gente consegue estar Ajudando da melhor forma possível A gente vai se ajudando aí Beleza? Tamo junto